E a Prefeitura de Presidente Prudente criou uma comissão para regularizar a situação do camelódromo na cidade. A gente volta a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está no camelódromo Nakato. Me diz uma coisa, quais os trabalhos que essa comissão vai fazer a partir de agora? Olha, Jéssica, a partir de agora, essa comissão aí que envolve sete secretarias, tem 30 dias para elaborar e concluir um projeto de revitalização e também aqui de adequação do shopping popular, mais conhecido como camelódromo. Essas adequações aí atendem, inclusive, um pedido da Justiça. Essa história vem aí desde 2014 com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público que pedia a retirada aqui do camelódromo da Praça da Bandeira. A Justiça julgou e negou esse pedido com a ressalva de que o Executivo cumprisse aí uma série de obrigações. É por isso que o Nelson Bugalho, o prefeito, ele assinou esse decreto, criando essa comissão para que esse processo todo seja agilizado e o pessoal aqui do camelódromo ganhe novas instalações. Estão previstos aí, por exemplo, a questão de um refeitório para o pessoal, a parte da revitalização da Praça da Bandeira que envolve a área verde, melhorando a circulação de pessoas, a parte elétrica também aqui do shopping popular, enfim. É uma série de melhorias previstas para garantir o bom atendimento e a segurança também desse pessoal que fica por aqui. Eu conversei com alguns lojistas, eles se mostraram aí positivos, confiantes com essas melhorias anunciadas e acreditam que serão beneficiados mesmo, viu? E, por assim dizer, Jéssica, com a assinatura desse decreto, o prefeito Nelson Bugalho passa a cumprir uma promessa de campanha que era de revitalização, de adequação aqui do camelódromo para uma interligação com o centro da cidade. A gente continua acompanhando essa história, viu? Volto com você. Tá certo, a gente continua acompanhando e melhoria é sempre bom, né? Bom trabalho para você, Nakato.